Ah, olha gente, eu tô do lado dessa maravilhosa Isomar Magalhães, uma bordadeira que me encanta, que me emociona. Ela traz o bordado lá da cidade dela, que é Itapajés. Isso, Itapajé. Itapajé. Isso. E que fica perto de onde? De Fortaleza, fica entre Fortaleza e Sobral. Tá vendo? Então um beijo pra toda a turma. 100 quilômetros de Fortaleza. Toda a turma do Ceará, vocês são muito maravilhosas, todas as bordadeiras, todas as artesãs. E Isomar tava me contando aqui um pouquinho de tudo, trouxe algumas coisas, mas antes eu quero que você mande um beijo especial pra alguém muito especial. Ó, e pra minha filha, que foi aniversário dela dia 23, pra Maria Clara. É. Aí ela ficou na escola agora e tá lá, eu digo, não, vou chegar atrasada que eu vou tá no programa, mas beijamos, filha. Vai ser do meu pai também, dia 28, já vou mandar beijo antecipado pra ele, né? Pode falar, como é que é o nome do pai? Idelberto. Eu e Idelberto, a filha aqui. É. Um beijo, pai, te amo. Já vou começar chorando, isso começa. E assim, um beijo, já começando com os beijos. Pode começar. É, também tem uma outra pessoa que tá lá assistindo, é a Dona Miriam e o Seu Maninho Barbosa. Eles mandaram um beijo pra você. Dona Miriam e o Seu Maninho Barbosa. Obrigam o Seu Maninho na Rede Vida e passam o dia inteiro, viu? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência aqui na nossa querida Rede Vida, viu? E hoje vamos fazer uma peça incrível, né? Vamos, vamos. A gente vai misturar o fuchico com o bordado, o ponto cheio, o ponto corrente, né? É isso? Vamos lá. Vamos? Ó, porque aí no final das contas é pra você fazer um guardanapo. Isso, é. Olha que riqueza. E como o ponto a ju, a gente já ensinou, já tem lá no YouTube, procura lá no Vida Melhor, a gente já fez o ponto a ju. Então você vai tá com esse guardanapo pronto e a gente vai colocar algo aqui, vai fazer um bordado. Esse vai ser pra Páscoa, certo? Então já deixei também os moldes, tem o fuchico, vamos fazer... A gente faz o fuchico rapidinho, né, Cláudia? Pra mostrar novamente, porque assim, eu sempre falo, o fuchico tem as medidas também, esse aqui eu faço pela lata de leite, a medida, que é quase 11 centímetros. E pra fazer o fuchico perfeito, ó, eu faço um ponto bem pequeno e venho com a agulha e passo ela aqui no meio desse nozinho. Fiz o nozinho, né, é essa linha que eu estou usando pra fazer, tem três fios. Fiz esse primeiro pontinho e passei a agulha no meio pra dar essa segurança. Agora eu vou alinhavar até o final. Vai a volta toda, gente. A volta toda. É o erro que sai normal que todo mundo sabe fazer o alinhavo. O ponto alinhavo, que é um ponto também que, ó, a gente faz muita coisa com ele, certo? Eu vou falar pra você ir fazendo, que aí até o final, mas você para ali pra gente ver como é que vai depois fazer. Pra fechar, né? É. Perfeito. Nesse meio tempo, deixa eu só dar um recadinho aqui pra gente. Deixa eu faço pro Bernardo. Chega, rápido, rápido. Vem que eu faço, mas tem que ser voando. Eu tô atrasada, toca aqui. Deixa que eu toco sozinha. Olha, gente. Ele dá risada. Vamos lá. Aí a gente já tá aqui finalizando. E sempre, pra concluir o fuxico, eu tenho que sair aqui por fora, pelo lado direito já. A agulha, tá vendo? Que ela tá aqui. Não tá pra esse lado do que fica o avesso, tá? E o ponto, mais ou menos, é esse tamanho até o final. Se fizer maior ou menor, ele vai dar uma diferença. Aí você tem que ir acertando. Olha que perfeitinho, gente. Aí já... Viu? Aí a gente já só dá uma... Sabe aquele nozinho que a gente fez? É pra dar essa segurada aqui, pra linha não soltar, e ele também não. Eu venho, faço dois pontos de arremate, faço isso, acerto mais uma vez, venho aqui, coloco a agulha bem no meio e vou aqui pro avesso também, porque o lado que a gente vai usar é esse lado que fica aqui, esse. Mas pode usar também, tem gente que usa esse outro lado, tá? É opcional. Aí eu fiz um outro fuchico pequenininho, que vai ser a parte do bumbum do coelho. Eu só coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Aí, mas esse é opcional. Não, não quero fazer, quero fazer só o fuchico, quero pegar só um pompom mesmo. Eu venho e alinhavo ele aqui. Todos esses pontos, né, ó, que a gente vai fazer por enquanto aqui, foi tudo com ponto alinhavo, vou só alinhavar, e aí a gente já passa pra outra etapa, tá? Aqui é só alinhavar mesmo. Peguei, alinhavei, ó, tá vendo? Ele ficou bem firme, só o alinhavo. Aí eu fiz um outro fuchico menor, deixei os moldes dos fuchicos também. Aqui eu fui, dá pra fazer com ponto alinhavo, mas eu fiz com um ponto, ó, só fazendo pontinhos bem pequenos. Eu venho, coloquei esse menor por cima, porque aqui vai ser a cabecinha do coelho. Uhum. Aí eu vou fazer dois pontinhos, faço um de arremate. Passo a linha aqui no meio do fuchico. Aqui, ó, eu tenho o meio do trabalho. Vou fazer mais dois pontos. E vou fazendo isso, venho lá por baixo e coloco aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem no meio do fuchico. Vou fazer mais dois pontos. Eu poderia ir só também com ponto alinhavo, pegando a parte do fuchico e a parte de baixo. Mas por que que eu venho também com esses pontinhos? Ó o avesso, como que ele vai ficar. Fica bem perfeitinho, fica bem bonito. Fica, fica. E isso vai fazer toda a diferença, né, Cláudia? Aí, ó, continuo fazendo. Por que que eu já fiz só nesse início? Porque esse primeiro foi desse mesmo jeito que eu fiz, tá? Venho por baixo, passo aqui. Aí vamos pra outra etapa, tá? Eu peguei, então já vamos só riscar aqui, ó. Tá marcado aqui o meu meio. Também deixei esse... Aqui é o fuchico maior, o menor e a cabecinha do coelho. Então eu vou fazer a orelha agora. Vou marcar, ó, vou riscar com o lápis mesmo. Porque depois eu vou bordar aqui. E esse ponto pode ser com ponto alinhavo, com ponto corrente ou outro ponto. A gente começa aqui e termina nesse, pode ser? Pode. Pra ver. Dá tempo ainda, né? Um tempinho. É rápido. Ó, aqui também, pra começar o bordado, eu tenho duas formas. Ou eu começo com um nozinho na ponta, ou eu começo ele aqui, ó, fazendo um ponto alinhavo, pra ele já não ficar nó nesse trabalho, tá? E esse ponto alinhavo, ele vai ficar por baixo, aí já vai segurar. Então eu vou fazer aqui o ponto corrente, ó. Ó, venho aqui, aí volto onde ele saiu anteriormente. Uhum. Aí vou fazendo... Esse aqui é a base, ó, até cobrir a parte do... Que ficou o alinhavo, né? Uhum. Isso. Eu vou fazer toda essa volta aqui com ponto corrente. Aí, eu já venho pra essa outra etapa. Ó, eu posso... Venho, ó, eu fiz toda a volta e vou, continuo o ponto corrente. Uhum. Ah, porque você vai encher a orelhinha. Eu posso só fazer essas duas voltas, ó. Aqui, eu deixei ele um pouquinho e continua com ponto corrente. Aqui, eu deixei um pouquinho aberto, que eu achei que ficou bem interessante. E o que a gente trouxe de mostra, eu preenchi todo. Então, vai também, se a pessoa quiser preencher todo, preenche. Se não, eu achei que ficou interessante também isso aqui. Quem quiser encomendar com você, você aceita encomenda? Pra Páscoa, pra Páscoa não dá mais, porque esse daqui ainda é da Páscoa. Sim. Gente, de verdade, ela é maravilhosa. Ó, ela faz os bordados mais doces que eu vejo. Ela... Olha esses aqui, esse também você trouxe lá. Esse eu trouxe de lá. Esse vai ser presente pro programa. Nossa, vai ficar chique. Pra tá mostrando. Olha que lindo. Maravilhoso. Muito lindo. E esse aqui é pra você e pra gente... Pra gente só ver que a embalagem de Páscoa não precisa vir só chocolate, tá? Ai, deixa eu ver. Gente, tem bordado aqui dentro. Olha, nossa, é um caminho. Que coisa mais linda. Olha que lindo. Esse daí também é de uma artesana, é da minha cidade. É o crochê com bordado à mão. O que a gente já tá aprendendo aqui, o ponto cheio. Gente, é isomar.artesanato no Instagram, isomar.artesanato, no Facebook, mãos que criam para transformar. YouTube Isomar Artesanato, 11994041739, 994041739. Cláudia, quero mais... Depois, você só experimenta com a cada... Não foi minha mãe que fez, mas é a receita da minha mãe, tá? Vou experimentar, né? Que maravilhosa. Deus te abençoe. Obrigada. Querida demais, gente.